Isaac Gózio Produções Deita, mas o sol não se levanta, diz que nada é adiante, vive a vida por um triz Mas hoje isso tudo vai ter fim, esse nosso encontro aqui não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama, pelo nome eu lhe fechar, você é especial O ouro não tem o seu brilho, o sol não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais ruim, que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela, que nem um arquista pintou Você é o desenho de Deus, pra ele você tem favor Isaac Gózio Produções Esse sim, é no moral Deita, mas o sol não se levanta, diz que nada é adiante, vive a vida por um triz Mas hoje isso tudo vai ter fim, esse nosso encontro aqui não foi algo casual Eu vim pra te falar que Deus te ama, pelo nome eu lhe fechar, você é especial O ouro não tem o seu brilho, o ouro não tem o seu fulgor Você é o tesouro mais ruim, que pena que ninguém notou A obra de arte mais bela, que nem um arquista pintou Você é o desenho de Deus, pra ele você tem favor Você é o desenho de Deus, pra ele você tem favor Oh, não, 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 não Amém Eu sofri demais até reconhecer Que Jesus morreu na cruz pra me salvar Eu vivia encantado, sem nenhuma direção Quando Ele estendeu-me a sua mão Eu quero ver sua glória Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Se eu vou cantar no foro Dois anjos também Na nova Jerusalém A maior riqueza que eu tenho aqui É falar de Cristo pra salvar alguém Vou ganhando muitas almas Só assim eu vivo bem Meu desejo é amor Eu quero ver sua glória Sei que vou chegar Para sempre adorando vou estar Eu vou cantar no foro Dois anjos também Tornando voa Jerusalém Amém Eu vou cantar no foro Deu um Se eu estou de pé, através da fé é a unção de Deus Se ainda não morri, isso é misericórdia e a unção de Deus O Senhor me ungiu pra mim, uma porta abriu, é a unção de Deus Enquanto estou cantando, Jesus vai salvando, é a unção de Deus É a unção de Deus, é a unção de Deus O que o Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus É a unção de Deus, é a unção de Deus O Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus Eu ganho muitas almas pelo mundo afora, é a unção de Deus Falando de Jesus com simplicidade, é a unção de Deus Jesus está voltando, estou me preparando, é a unção de Deus Quer ter autoridade, pra guiar a verdade, é a unção de Deus É a unção de Deus É a unção de Deus O que o Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus É a unção de Deus O que o Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus Estou sentindo agora um calor imenso É a unção de Deus Se tem alguém doente, já vai ser curado É a unção de Deus Até o aleijado se levanta agora É a unção de Deus Vem cego enxergando, é Jesus curando É a unção de Deus É a unção de Deus É a unção de Deus O que o Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus 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 O que o Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus 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 O que o Senhor tem feito, através de mim, é a unção de Deus É um sal de Deus, é um sal de Deus O Senhor tem peito através de mim, é um sal de Deus É um sal de Deus É moral Calma, tudo vai de volta pro lugar e só te peço calma Sei que já chegou no seu limite pra chique Calma, faz parte da vida da gente esse cotidiano Quem sabe talvez pra você não estava nos planos Calma, a vida não envia a gente quem tem a caneta Por isso eu te digo, cuidado, esfria a cabeça Porque o que se inscreve hoje e capete depois Depois não tem como voltar Calma, calma, faz parte do processo Tenha calma, tá perto do sucesso Tenha calma, Deus tem nas mãos a força e o poder A te fazer nascer Eu disse calma, não vai lutar a sua vida fora Já tudo tem seu tempo, sua hora Você é quem escolhe o que vai ser Você é quem escolhe o que vai ser Saltada ou perdendo Calma, a vida não envia a gente quem tem a caneta Por isso eu te digo, cuidado, esfria a cabeça Porque o que se inscreve hoje e capete depois Depois não tem como voltar Calma, faz parte do processo Tenha calma, tá perto do sucesso Tenha calma, Deus tem nas mãos a força e o poder A te fazer você Eu disse calma, não vai jogar a sua vida fora Pra tudo tem seu tempo, sua hora Você é quem escolhe o que vai ser 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 Isaac Góspio Produções Esse sim é moral O que choras desse jeito Coração amadurado Diz que Deus se esqueceu E o seu sonho já morreu Se sentindo derrotado Se sentindo derrotado Mas isso está acontecendo Porque Deus te escondeu Pode preparar a festa A palavra ou gesta Seu inimigo já perdeu Jesus vai te levantar Jesus vai te levantar Se lembrou de ti agora Continuar Continue a orar Continue a orar Esse vento vai passar Vai mudar a tua história Glória Assim Assim O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Já vai Você pode acreditar Acreditar A vitória Vai chegar Vai chegar Quando gozo do teu amor O que importa para o crente O que importa para o crente Onde temer O que importa O que importa para o morro O que importa para o morro Que grande vitória Deus entrega pra você Jesus já te levantou Já mudou a tua história Esse tempo já passou Toda a multa desviou O inimigo foi embora O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Você vai comemorar Isso pode contemplar Esse anjo do teu lado O Senhor não te chamou Isaac Cospel Produções Esse sim é moral Deus a minha alma está abatida Aqui dentro de mim Deus eu já não sinto calma E essa dor na alma Ai é tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas que bati Nenhuma se abrir Que será de mim Estou lantando em labirinto Só meu pai eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Se não cuidar de mim Se não cuidar de mim Com teu bálsamo vem me curar Com teu bálsamo vem me curar Ah, 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 ah Eu já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar E邪, ah, 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 ah Vim te ajudar Tu é feliz Tua voz em choro Me fez levantar Me fez levantar Por isso, E for just a night Isaac Cospio Produções Esse sim é moral Céu as escolas chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar É perdido de socorro Vira tua voz de choro Me fez levantar Me fez tu levantar Eu já estou chegando Tua voz tão escutando Vim te ajudar Vim te ajudar É perdido de socorro Vira tua voz de choro Me fez levantar Me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Vim pra te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Vim te ajudar Para me contractor Vou me deixar Vim te ajudar Eu te ajudar Vim te ajudar Uma vezسب 1500 Vim te ajudar Vim te ajudar E se alguém é forte e poderoso E eu tô muito preocupado com você Não importa o teu estado, ele vê o coração Ele é meigo e não faz a servição Eu senti amor eterno quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando eu canto tenho vontade de chorar E se chora de alegria, pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Isaac Cospe Produções Esse sim é moral Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, bruxa e doença Fianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus, amém Esse é o fim dos tempos, amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Aleluia, canto bem alegre Toda tua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Estou seguro sim em nome de Jesus Isaac Cospe Produções Esse sim é moral Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa E Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desistão Não desistam jamais Faça com o José Que esperou Deus agir E venceu Através da fé Deus vai realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Você agora está no deserto Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto Da tua bênção Da tua bênção chegar A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos vai realizar Não desistam jamais Faça com o José Que esperou Deus agir E venceu Através da fé Através da fé Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto estou Porque tu Eu sou Eu não mando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome Jesus Em minha vida a esperança De um dia entrar no céu E ele garante Assim Eu já fui testi demais Agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Quando o homem é iludido O inimigo atai O inimigo atai Oferece muitas coisas E se cair E se cair Oh Jesus E se cair Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Que os portões de ferro hoje vão se abrir Que os trilhões das minhas mãos irão cair O que é preciso é usar a minha fé Eu creio Que eu conquistarei a terra que precisar Serei bem-aventura onde eu passar Pois a sua promessa ainda está de pé Eu creio Que aquela morte lá na cruz Não foi em vão E o seu sangue quente derramado Valendo o som Me garante o acesso pra chegar a ti Eu creio Que onde eu estiver também ali tu estarás E onde eu entrar comigo também entrarás O que é preciso é só crer E confiar Creio em ti Creio em ti Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Creio em ti Creio em ti Creio em ti Creio em ti Que aquela morte lá na cruz Não foi em ti Não foi em vão Que comigo também não vai Comigo também entrarás E não foi em vão O que é preciso é só crer E confiar E confiar E confiar Creio em ti E não me deixa crer E não me deixa crer E não me deixa crer E... 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 O amor de Deus em mim E ando louco a Deus em friazinha Ele é rei E o meu lado está sempre comigo Eu clamo a ele, vou me dar prazer Eu chamo a ele, respondo e tudo vê É o Senhor, poderoso, está sempre comigo Nenhuma treva poderá me destruir Deus é o meu escudo, livra-me É o Senhor, poderoso, está sempre comigo Quando o vento começa a soltar Jesus levanta a voz e faz cessar É o Senhor, poderoso, está sempre comigo Não sou do mundo, sou de Deus Já fui comprar pelos céus Tenho a mim, morreu na cruz Me deu a vida, sim, Jesus O amor do aleluia ao porteiro do Senhor O amor do aleluia para sempre A ele do ouro Glória, oh aleluia Para sempre A ele do ouro Glória, oh aleluia Cantando os anas A ele do ouro A ele do ouro Não sou do mundo, sou de Deus Não sou do mundo, sou de Deus Já fui comprar pelos céus Tenho a mim, morreu na cruz Me deu a vida, sim, Jesus Glória, oh aleluia Glória, oh aleluia Para sempre A ele do ouro Glória, oh aleluia Cantando os anas A ele do ouro A ele do ouro E o pior é esconder sentimentos Porque tem muita gente que ama você E se tiver sofrendo também vai sofrer Mas isso vai passar, é uma questão de tempo Você vai ver Eu sei que a fase está complicada E o amanhã parece ser incerto E que não vai chegar Mas isso vai passar Isso vai passar Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu a mente Quem prometeu a mente Eu creio Que a porta que estava fechando não vai mais fechar E quem estava indo embora irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar De volta pro lugar Eu sei que a fase está complicada E o amanhã parece ser incerto E o amanhã parece ser incerto E que não vai chegar Mas isso vai passar Isso vai passar Eu creio Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu a gente Quem prometeu a mente Quem prometeu a mente Quem prometeu a mente Eu creio Que a porta que estava fechando não vai mais fechar E quem prometeu a mente E quem estava indo embora irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu a mente Quem prometeu a mente E quem prometeu a mente Eu creio Que a porta que estava fechando não vai mais fechada E quem estava indo embora irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar De volta pro lugar De volta pro lugar Esse sim É moral Filho no teu ontem Eu estava lá Filho no teu hoje Eu estou aqui Filho no teu amanhã Pertence a mim Só eu Só eu determine Em meio a aflição Sou eu Quem acalenta no teu coração Sou eu Quem é resposta pra coração Sou eu Então não temas Filho tu és meu Sou eu Filho 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 Sou eu Que te conhece Antes mesmo de você nascer Filho Filho Sou eu Sou eu Que te conhece E ainda que alguém diga Não Eu te fiz pra vencer Filho Sou eu Que te conhece Antes mesmo de você nascer Filho Sou eu Que te conhece Que te conhece Que te conhece Filho Filho Não Desista Estou com você E ainda que alguém diga Não Eu te fiz pra vencer Minha roupa já estava rasgada Meu sapato Já não restava nada Minha vida estava por um fio Viver pra mim Sempre foi um desafio A loucura invadiu a minha mente Perto do nada Já não era diferente A insanidade era o meu combustível Para muitos Eu era um homem invisível Minha família Já não me enxergava Os meus amigos Nem de longe me olhavam Pra sociedade Eu era o invisível Eu era um simples de matar Jesus fez tudo de novo Jesus fez tudo acontecer Lá no lodo fui retirado Fiquei limpe bem cuidado Eu te desejo de morrer Jesus fez tudo de novo Jesus fez tudo acontecer Mal saiu da minha vida Minha história corrigida Por Jesus eu vou viver Por Jesus eu vou viver Por Jesus eu vou viver Jesus fez tudo de novo O mal saiu da minha vida Minha história corrigida Por Jesus eu vou viver Jesus fez tudo de novo Jesus fez tudo acontecer Lá no lodo fui retirado Fiquei limpe bem cuidado Perdi o desejo de morrer Jesus fez tudo de novo Jesus fez tudo acontecer O mal saiu da minha vida Minha história corrigida Minha história corrigida Por Jesus eu vou viver Minha história corrigida Obrigado.